Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha de tecido que é uma porta telemóvel. Ao abrir, tem uma bolsinha para colocar o telemóvel, tem outra à frente para colocar dinheiro ou cartões e é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo. Vão precisar do tecido exterior com a medida de 13 por 27. E no tecido exterior vão também fixar a manta, a minha manta, que é uma manta um pouquinho mais grossa. Eu conheço por manta betão. Vão à máquina de costura e fazem um zig-zag por todo para poder fixar a manta. A minha já está feita, como vocês podem ver. O tecido do forro são 13 por 27 de altura. Este tecido vai ser um bolso e a medida dele é 13 por 32 de altura. E este aqui vai ter a entertela por todo. Tem a entertela de tecido. De um lado tem cola, do outro lado não tem. E parece papel. Vocês colocam do lado que tem cola, que é mais brilhante. Colocam do lado do avesso do tecido por todo. Com um paninho colocam por cima e com um ferro de engumar na temperatura mínima também vão passar para poder fixar no tecido. E este aqui, que é igual ao tecido exterior, que vai ser também um bolso, a medida é 21 por 25 de altura. Este também tem que colocar a entertela de tecido por todo. Uma tirinha, que é igual ao tecido exterior, com a medida de 5 por 6, que vai ser para a argolinha. Este aqui vai ser a alcinha e a medida dele é 6 por 30 de comprimento. Uma argolinha, um mosquetão, um elástico rolinho com a medida de 8 centímetros, um botão, tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engumar. Vou começar por este. Vocês vão dobrar a meio e com o ferro de engumar, vocês vão bincar, vão à máquina de costura e vão fazer aqui uma costurinha reta. Não é necessário rematar. Já fiz aqui uma costurinha. Vou buscar o tecido do forro com a medida de 13 por 27 e vou colocar este bolsinho por cima. Assim, vou ajustá-lo na parte de baixo e vou colocá-lo assim. Vou reservar, entretanto vou buscar este que é de 21 por 25, vou dobrá-lo a meio, o que também tem a entertela. Vou vincar com os dedos, da lateral para o meio vou medir 7 centímetros e vou riscar com a caneta de tecido. E da lateral desta para o meio vou marcar também 7 centímetros. Depois das marcações, vou fazer aqui uma costura daqui a aqui, mesmo na beirinha. Não é necessário rematar. E depois dessa costura vou dobrar a meio e vou também fazer aqui uma costura. Aqui convém rematar no início e neste aqui também. Vou iniciar aqui uma costura, rematando, até ao fim não é necessário rematar. Esta parte que está aberta não é necessário rematar. Eu vou cozer. Já fiz em cima, fiz estas duas. O forro, o bolsinho e agora vou colocar este por cima. Vou ajustar aqui a parte de baixo e as laterais. A alfinetar. Alfinetei dos lados, vou empurrar para baixo e a alfinetar também a parte de baixo. Vou reservar novamente. Agora esta tirinha que é para colocar a argolinha, a minha como vocês veem já está dobrada. Eu fiz como se fosse uma fita de viés. Ou seja, dobram a meio, vincom com a unha ou com o ferro, abrem e as duas laterais vão para o meio onde estava vincado e dobram novamente. Ficando assim. Agora vou à máquina de costura e vou fazer duas costuras. Uma de cada lado não é necessário rematar. Já fiz as duas costuras, agora com a argolinha vou enfiar. Vou juntar as duas laterais. Agora vou fazer uma costura. Iniciando aqui e rematando. Vou por aqui, até aqui e do sufo novamente e remato. Já está cozido. Vou colocar aqui em cima. Colocando um bocadinho para fora. Mais ou menos aqui é um dedito. Deixe ficar de espaço. E vou fazer aqui uma costura de segurança. Já está cozido. Vou colocar aqui em cima o elástico. Vou dobrar a parte de cima. Para ver onde é o meio. Vou dar aqui um pequeno pique. Só mesmo um bocadinho. Agora o elástico vou dobrá-lo a meio. E vou colocá-lo aqui neste pique. Vou dar aqui uma costurinha. Segurança. Já está feita a costura de segurança. Depois disso é colocar o tecido exterior. Eu vou colocá-lo por cima. E vou alfinetar por todo. Vou virar deste lado para ser mais fácil. Já alfinetei por todo. Agora a parte de cima eu vou arredondar. Vocês vão medir daqui da lateral para aqui 3 centímetros. E daqui para baixo 3 centímetros. Três. E mais três. Desta marcação e desta marcação. Vou meter aqui algo redondo. E vou arredondar. Vai ficar assim. Agora eu vou dobrar para fazer igual ao outro. Vou tirar os alfinetes. E vou cortar. Vou alfinetar. Vou alfinetar de novo. Agora embaixo. Vou também arredondar. Vai ficar um redondo mais pequeno. Vou colocar aqui 2 centímetros. Da lateral para aqui e daqui para baixo. 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. E 2 centímetros. Agora eu vou dobrar e cortar. Afinatar novamente. Vou à máquina de costura e vou cozer por todo. Exato. Exato. Do lado tem a tira com a argolinha. E eu vou deixar ficar a abertura daqui. Até aqui. Deixo ficar depois desta costura. Até aqui. Mais ou menos uns 4 dedos aqui. Para poder virar. Eu vou cozer então em toda a volta. E no início rematar. E no final também rematar. Já cozi por todo. Deixando ficar esta abertura para poder virar. Agora vou cortar o excesso. E vou dar aqui uns pequenos golpes no redondo. E aqui também. Eu vou cortar. Já cortei o excesso. Dei uns pequenos golpes aqui no redondo. Aqui também não cortei o excesso devido à abertura. E agora vou virar. Do direito. Vou virar também este bolsinho. Agora vou passar a ferro. Meter esta abertura para dentro. Já passei a ferro. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer aqui a palinha. Em toda a volta. Rematando início e fim. E também para poder fechar a abertura. Já cozi a palinha. Por todo. A bolsinha já está quase pronta. Colocar a palinha para baixo. E ver onde fica o botão. E cozer. Antes de cozer o botão. Vou agora a alzinha. 6 por 30. Vou dobrar a meio. Vincar. Vou abrir. E dobrar as duas laterais também para o meio. E dobrar novamente. Como se fosse uma pita de viés. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer dos dois lados. Não é necessário rematar. Já está cozido. Agora vou enfiar aqui o mosquetão. Assim está no meio. E agora vou unir as duas laterais. E cozer a máquina. Rematando início e fim. Já cozi. Agora vou puxar o mosquetão para a costura. E vou virar a fita. Para o direito. Puxar para cima. E agora vou fazer aqui uma costurinha. Aqui para poder prender. Também rematar início e fim. Já está cozido. A costura está mesmo aqui em cima. Vou colocar aqui na argolinha. E agora para finalizar. É só cozer aqui o botão. Portanto vou medir. Tem que ser por aqui. Onde está a alcinha. O botão vai ser aqui. Vou cozer o botão. Já cozi o botão. Tem aqui um bolsinho. Tem aqui outro. Tem a alcinha. Vocês aqui podem colocar o telemóvel. Aqui documentos. Por trás é assim. A alcinha. Para poder agarrar. Se não quiser a alcinha. Tira. Como viram. É muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou. Clique em gostou. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau.